Presidente, senhores vereadores, eu quero mais uma vez ocupar a reunião desta casa para dizer aos senhores e a todos que estão presentes nesta casa, que mais uma vez as professoras de Igaracu, que estão em estado de greve, decidiram em Assembleia hoje promover mais uma parada sexta-feira. E por que elas vão parar esta aula mais uma vez e vão para as ruas pedir até lá para o prefeito Jesse Maio cumprir uma lei que bem recente o Supremo Tribunal Federal declarou que é constitucional a lei, a lei fixou o piso profissional no Brasil e que para se pagar esse piso não pode se incorporar ou levar em conta gratificações ou outras notificações. O Brasil inteiro, não só Igaracu, mas o Brasil inteiro, os professores estão mobilizados, lutando para que o piso seja cumprido. Mas não fica só, meus amigos, não fica só de forma nenhuma a luta dos professores, não é só para que o município cumpra o piso nacional. Os professores, juntamente com a sociedade de Igaracu, está e virem, está clamando para a prefeitura melhorar as condições de trabalho, melhorar a merenda. Hoje eu vi de uma professora, lá a metade do momento, eu vi de uma professora que um outro dia foi servido em uma escola de município, como merenda, a metade de uma, a gente chama muito popular, é uma rodela de abacaxi. Veja se isso é merenda. Meia, meia rodela de abacaxi. Ainda é um outro fato gravíssimo. As escolas, não é a primeira vez, errar é um ano. Mas essa administração erra todo dia em quase tudo que faz. A Caternete Escolar, que serve para o professor acompanhar a frequência dos alunos, que é fundamental, é até um dos requisitos para a família manter o programa Bolsa Família, receber o Bolsa Família e a frequência na escola. Mas em Igaracu, estamos no meio de maio, daqui a poucos dias, vai se encerrar o primeiro que se veste por ano de equipe de 2011, e pelo segundo ano consecutivo. As escolas não têm as cadernetas, as professoras não têm onde anotar as notas dos alunos. Veja que é absurdo. Um grande absurdo. E em relação à parada dos professores, a proposta da prefeitura, vereador Chico, que acabava com o prefeito, que era aqui em nome das professoras, e em nome do povo de Igaracu, pedir a Vossa Excelência que converse com o prefeito, que converse com o secretário da administração. Porque a proposta da prefeitura é considerada pelas professores, e eu também considero a proposta da prefeitura para os professores uma proposta universitária. Absurdo. Porque a prefeitura quer, praticamente, transformar, transformar a gratificação de exercício do magistério, que hoje chega a 20, 30% para 12%, para incorporar essa gratificação ao vencimento básico. Quer dizer, um grande absurdo. Tem professores que, com a proposta da prefeitura, sabem quanto é o aumento de salário? De 2 reais, de 3, de 5. E o que elas ganham hoje, se elas aceitarem a proposta da prefeitura, aumentam no contrato é 5 reais. E aí, meus amigos, no ano passado, nós tivemos inflação de quase 5,5%. A prefeitura não deu aumento aos professores, disse que arrasta desde o ano passado. E esse ano, a gente também já tá aí, praticamente, no ano, a gente também já tem uma inflação, né, que vai ser alta. Pode se repetir a inflação do ano passado, mas um pouquinho mais. Veja aí, os professores estão perdendo o tempo de conto. E a prefeitura quer aumentar 5 reais, 10 reais contra a chefe da prefeitura, o que é um grande absurdo. Mas o absurdo maior ainda é quando a gente compara a proposta da prefeitura, meus amigos, com o dinheiro que a prefeitura está arrecadando e vai arrecadar esse ano. Para vocês terem ideia, o FUNED corresponde a 15% das receitas do município. O governo federal demanda a FUNED e o FUNED. 15% das receitas que constituem o FUNED. E os municípios recebem por aluno. Se o município tem mais aluno, ele recebe mais. Se tem dinheiro, o município pode até perder recursos. Esse é o princípio do FUNED. O governo federal aumentou o valor por aluno em 13,7%. Significa que, se a gente comparar 2010 a 2011, a prefeitura vai receber a mais 13,7% de uma conta de chegada. E como é que quer oferecer, depois de muita conversa, que a primeira, a segunda passada, eles não criam nada, não criam nada, as professores. E a volta ainda sinaliza aí, normalmente, de 4% ou 5%. Mas veja, a receita de cara vai aumentar a 13,7%. Uma outra observação. O município tem que gastar 25% com a educação. 15% é o FUNED. Quero dizer, fora o FUNED, tem mais 10%. Onde, de que forma, o município está gastando esse dinheiro? A conclusão que a gente chega é que a prefeitura está gastando mal, e muito mal, porque as escolas, principalmente, estão mal, a estrutura disso. Matéria é o que dá, porque tem hoje, porque amanhã, nem a renda também é precário. E o salário é um dos menores da nossa região. Quer dizer, não se justifica o que a prefeitura hoje faz com a educação e, em especial, com o salário das professores. Por isso que a gente apela aqui, para que o prefeito, que hoje não tem compromisso com a educação, e eu não acredito que a gente melhore a sociedade sem melhorar a educação, que o prefeito mude essa prática política. é uma decisão política que a gente tem que tomar. Você quer continuar contratando o cargo eleitoral, e aí a FUNED vai lá para cima, e não consegue pagar o salário da SESC para o seu eleitor? Ou você quer entrar na onda que está acontecendo no Brasil, que é a onda de se investir mais na educação, de se valorizar o ensino, para a gente ter um futuro melhor? É isso que eu espero do prefeito de Guimarães.